Música O seminário a incorporação imobiliária na perspectiva do STJ a proteção do consumidor reuniu mais de 500 pessoas no auditório externo da corte Na abertura do evento a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz ressaltou que a exposição de ideias é fundamental para estabelecer uma melhor segurança jurídica na relação de consumo Sob todas as perspectivas há enorme interesse tanto dos incorporadores como dos consumidores em buscar segurança jurídica a partir da consolidação da jurisprudência do tribunal constitucionalmente responsável justamente por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional Primeiro o direito é debate, o direito é discussão e todas as vezes que temos discussões no campo doutrinário tem reflexo no campo jurisprudencial porque a doutrina é levada para os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça e o Superior é um tribunal de uniformização e o direito privado encerra no Superior Tribunal de Justiça O foco da segunda edição do seminário foi na proteção do consumidor A coordenação científica foi do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Erson Rego e do ministro Luiz Felipe Salomão Vamos procurar analisar o ângulo do consumidor Como o consumidor vê essa questão em juízo Como está sendo formada a jurisprudência Quais são os pontos que se podem aperfeiçoar E claro, sempre também ouvindo o outro lado do construtor As suas ponderações, o equilíbrio econômico financeiro do contrato Então é um momento agora de reflexão sobre esse tema que nós estamos aprofundando, avançando cada vez um pouco mais Esse é um momento justamente de pensar a jurisprudência que vem sendo formada e imaginar aí o que nós podemos aperfeiçoar Na primeira palestra, especialistas no assunto falaram sobre as distinções entre consumidor, investidor e crédito imobiliário na aquisição de imóveis e a sustentabilidade dos negócios Já os ministros destacaram a tutela protetiva do CDC e os julgamentos do STJ sobre o assunto O tema de profunda socialidade atinge, sobre modo, não só o lado do construtor mas também atinge, sem dúvida alguma, o lado do comprador Esse equilíbrio contratual é o que está se debatendo sobre ele E está sendo muito bem-vindo, ao meu sentir Esse já é o segundo debate que se tem a respeito do tema aqui no Tribunal de Cidadania No segundo painel, os ministros falaram sobre a responsabilidade civil por inadimplemento contratual e por defeitos construtivos além da inversão da cláusula penal ao consumidor Principalmente se destacou as principais questões já consolidadas na jurisprudência e também aquelas questões sensíveis e que estão sendo discutidas agora seja em sede de recursos repetitivos, seja na jurisprudência em geral do Tribunal Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma